Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O tamanho do prédio chama atenção, assim como a sensação de abandono. Panfletos colados na fachada do Hospital Sorocabana mostram o inconformismo da sociedade com a situação de uma unidade que chegou a atender 20 mil pessoas por mês. Com problemas financeiros, o hospital que prestava serviços para o SUS está fechado parcialmente desde 2010. A região da subprefeitura da Lapa tem mais de 300 mil habitantes, que é maior do que a maioria das cidades de interior, mesmo as mais significativas. E essa população está sem assistência. Quando precisa de atendimento, vai para outros hospitais que já estão superlotados. Se em 1950, quando ele foi fundado, já era importante, imagina hoje que a cidade cresceu muito mais. Funcionários e usuários reclamam do descaso do poder público. Equipamentos médicos caros estão sem utilidade no Sorocabana, que conta com 156 leitos. Esse hospital aqui está abandonado, cheio de equipamentos caros lá, para melhorar a nossa região. É nosso dinheiro que está parado lá dentro. E aí o povo sofre, querendo médico, que eles prometem, e não tem. Celso Amorim falou para representantes da Direção Nacional da CUT em Brasília. Ministro das Relações Exteriores por duas oportunidades. Ministro da Defesa e representante do Brasil na ONU e em diversos países, ele fez uma análise da atual situação política brasileira neste cenário de eleições gerais. Um país dividido, com uma direita extrema sonhando em voltar ao poder. E uma esquerda fracionada, com apenas uma figura capaz de uni-la novamente, mas que segue impedida de concorrer. Para Amorim, Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar nas ruas e em campanha. E para tanto, o Brasil tem que cumprir imediatamente a resolução dos direitos humanos da ONU. É o comitê, que é o órgão do tratado, isso é uma coisa muito importante para quem tem direito internacional. O órgão do tratado é o órgão encarregado de fazer com que o tratado seja cumprido. E o Brasil assinou não só o tratado, o pacto de direitos civis e políticos, mas assinou também o pacto facultativo, que justamente aceita a jurisdição e a competência desse órgão. Você não pode aceitar o juiz do jogo e no último momento, quando você perdeu o jogo, dizer, ah, o juiz não era bom, não podia aceitar. O Brasil tem obrigação, obrigação internacional de cumprir com essa indicação, essa diretiva dada pelo Comitê de Direitos Humanos. Amorim, junto com a Centra Única dos Trabalhadores, tem pressionado o governo e cobrado uma resposta também do Supremo, que se mantém calado. Os mais pobres continuam sendo os mais endividados, 26,7% deles. Mas os mais ricos também estão com dificuldades de pagar as contas. 10,8% daqueles que recebem mais de 10 salários estão inadimplentes. Hoje o endividamento, ele atinge todas as classes sociais, por falta de educação financeira, por não saber tomar decisão na hora de obter crédito, por falta de planejamento nas escolhas do dia a dia. Então, esses fatores interferem em todas as classes, mas evidentemente nesse momento de crise, ela se acentua mais no público de menor renda, na população de menor renda. Então, a concentração acaba acontecendo por esses outros fatores, né, a falta de renda, o desemprego. A inadimplência atinge forte quem tentou comprar casa própria. Desde 2014, os cinco maiores bancos nacionais retomaram 70 mil casas e apartamentos por falta de pagamento. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.